O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte condenou o ex-vereador Dixon Nasser a 12 anos e 5 meses de prisão por desvio de dinheiro público e formação de quadrilha. O caso foi denunciado pelo Ministério Público do Estado e faz parte de um desdobramento da Operação Impacto. O juiz da 4ª Vara Criminal de Natal, Raimundo Carlili, condenou Dixon Nasser e mais 8 pessoas pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. Ao todo, foram desviados cerca de 110 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, pessoas que tinham cargos comissionados no gabinete do ex-vereador repassavam seus salários para ele através de depósitos em uma conta. Apesar de condenados, todos os réus poderão recorrer em liberdade. Esse caso faz parte de um desdobramento da Operação Impacto, que teve início em 2007, depois que o suplente assumiu o cargo de vereador e relatou ao Ministério Público que estava sofrendo pressão. Isso porque, no tempo, o plano diretor de Natal estava sendo votado e empresas do setor imobiliário queriam que esse plano fosse aprovado de acordo com o interesse dessas empresas. Durante a investigação, houve busca e apreensões e foi descoberto, então, o esquema fraudulento em que Nasser estava envolvido. Valéria Félix, para o TVU Notícias. Valéria Félix, para o TVU Notícias. Amém.